Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Quantas luzes no Natal, não? Mas a principal luz é Jesus. Porque nós podemos enfeitar a cidade internamente, estarmos cheios de trevas. Mas a luz do Natal é alegria, porque Deus veio ao nosso encontro, nos amou primeiro. Vamos, pois, neste Natal, renascer, vida nova. Porque no presépio, Deus e o menino Jesus diz, estou aqui porque te amo. E façamos como os anjos, cantemos os louvores a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Imitemos os pastores que vão ao encontro do menino Jesus correndo. Façamos como os magos, deixemos a magia, o poder, o orgulho da ciência. E nos prosteremos diante daquele que é a verdade. E quando dizemos feliz Natal, escutemos então os anjos cantarem glória a Deus nas alturas, suplicando pela paz entre nós e anunciam a alegria. Anuncio-vos uma grande alegria. Nasceu para vós o Salvador. E pedem os anjos, não tenham medo que Jesus encontre lugar em nossas casas e famílias. Vamos fazer o presépio para Jesus dentro de nós, no nosso coração? Abramos as portas, porque Jesus bate a nossa porta. Lá em Belém as portas estavam fechadas. Vamos abrir as portas da nossa casa, que é a fé. E vamos fixar nosso olhar em Jesus. Adoremos o Salvador. Recuperemos a alegria de viver. Vamos recuperar a jovialidade. Tanto cansaço, tanto barulho hoje em dia, tanta decepção, não é verdade? Recuperar a jovialidade. Recuperar a esperança. E quando dizemos Feliz Natal, com Jesus, Maria e José, vamos imitar a fé de Maria e José. O mundo pode ser diferente, porque Jesus nasceu e você e eu podemos ser melhores do que somos. E quando dizemos Feliz Natal, com paz, reunião e reconciliação em nossas famílias, perdoando 70 vezes 7, esses são os presentes de Natal, que nós oferecemos a Jesus e as pessoas. Cantemos a glória de Deus, não só com os lábios, mas com o coração. E com os pastores, nós vamos a Belém, eles que eram vigilantes, tornaram-se caminhantes e depois anunciantes. Olha que lindo, o caminho dos pastores é vigilantes, caminhantes, anunciantes de Jesus. Com Maria em silêncio, como é difícil o silêncio, não? Meditemos o mistério do amor de Deus. Com José, sejamos disponíveis, generosos, prestativos ao nosso Deus. Ele disse sim até no sonho para Deus. No presépio está a confraternização da humanidade inteira. No presépio estão os animais, estão os seres humanos, estão os anjos e está Deus. Não é o mundo novo? Não é assim que o mundo deve ser? Animais, humanos, anjos, Deus. É assim que Jesus nos traz, então, o mundo novo, a humanidade nova reconciliada. E nós que vivemos aí ainda com ódios no coração, com mentiras, é preciso deixar esse mundo velho, este homem velho, e crescermos, então, nesta reconciliação entre nós. Na fraternidade, não eu, mas nós e o bem comum para todos. É isso que aprendemos no Natal do Menino Jesus. Feliz Natal e fique com Deus! Feliz Natal do Menino Jesus.